Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Oxygen Not Included na nossa mini base, e olha só quanto bicho do óleo aqui, vamos secar essa parte aqui. Bom, vamos lá, esse episódio aqui eu vou dedicar ele à retirada desse material aqui de baixo, porque se a gente não dominar o mapa inteiro, não está cumprido, então falta pegar essa parte de baixo aqui, vamos ver se a gente consegue fazer isso durante esse episódio. Então eu vou voltar a entrar aqui de novo, vou tentar mais uma vez, acho que essa temperatura aqui já dá, 551 provavelmente já dá, eu vou colocar um pouco de nata aqui, priorizar, tem que fazer os bloquinhos aqui, para poder passar, e eu acho que eu vou tirar esses blocos aqui, tirando esses blocos aqui eu consigo ter um espaço maior, chega de nata. Desmonta, agora eu posso abrir aqui, e posso abrir aqui, e aí eu vou dar uma controlada nessa temperatura com umas placas de condução, assim ó, acho que é o suficiente. E isso aqui pode desconstruir, faço a mínima ideia do que eu vou fazer aqui embaixo depois que eu escavar isso aqui, eu tô falando aqui, mas tô pensando ao mesmo tempo. Vamos abrir isso aqui, ok, o vapor vai esquentar isso aqui, acho que eu vou puxar um pouquinho mais para cima isso aqui, acho que isso aqui é o suficiente. Tá, eu tô pegando a temperatura daqui, tô igualando com a temperatura da nata, eu acho que vai dar certo, acredito que vai dar certo. Bom, vamos lá, vamos iniciar essa bagaça aqui, escavar tudo, preciso pensar o que eu vou fazer aqui, escavar tudo isso aqui, eu acho que eu preciso isolar, né? Acho que a primeira coisa que eu preciso fazer aqui é fazer um isolamento. Eu vou manter essas placas de diamante aqui, para deixar com 4 de altura aqui embaixo e manter isso aqui em cima ainda utilizável. Agora eu tenho muita cerâmica, né? É, eu vou ter muita cerâmica. Então vou fazer isso aqui, ó. Eu acho que... Vou deixar aqui dentro aqui um espaço. Na verdade, aqui, né? Esse bloco aqui não tem. Mano, o que eu tô fazendo? O que eu tô fazendo da minha vida? Ok. Vamos... Meter um... Prioridade 10 aqui. Escavação. Vamos tomar o que é meu. Isso aqui é tudo meu, mano. Isso aqui é tudo meu. O jogo tá... Tá viajando. Isso aqui é tudo meu. Deixa um espaço aqui. Dois aqui. Acho que é isso. Puxa aqui. E tira isso aqui. Meu amigo. O que eu tô fazendo? Deixa eu ver. Isso aqui tem que sair. Olha como eles vêm, ó. Eu vou trazer tudo isso aqui aqui para o centro. Os duplicantes passando, correndo. Parece um monte de doido. O que eu tenho que fazer aqui agora? Hum. Eu podia aproveitar que esse gás ácido veio todo para cá e isolar isso aqui, né? Putz, mas aí... Não, esquece. Como é que eu vou trazer isso aqui rápido para cá? Vou colocar dois dispensadores aqui. E aí... Ih, cara. Isso aqui vai derreter. Ah, não derrete não. Aqui já a temperatura já está baixa. É só para... Desencargo de consciência. Vou fazer isso aqui. Certo? Certo? Vamos... Colocar o andame aqui para ficar bonito. Retirar as escadas. Homens trabalhando. Tá. O que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que remover... Desse aqui para eles não trazer mais nada. Caramba, eu trouxeram barrela para cá. Ah, é verdade. Eu abri essa parte aqui. Trouxe para cá um pouco de cloro. E plantei aqui uns liro milagrosos. Mas a temperatura está baixa. Eu acho que a temperatura vai acabar aumentando. Eu troquei os blocos aqui em volta, mas... Eu acho que eu vou fazer isso aqui. Vou isolar de novo. Mano, quer saber? Não vou isolar. Deixa assim. O problema é do liro milagroso. Ok, vamos lá. Coletar somente tudo. Prioridade 9. Traz para cá. Vamos lá, vamos começar. Até aqui. E... Até... Aqui. Acho que tem umas garrafinhas para... Soltar um líquido quente ali, né? Acho que eu vou colocar aqui. Uma aqui. E outra aqui. Certo? O que eu vou aprontar aqui agora? Eu vou usar... Não sei o que... Tá, vou usar... Coletor de termita. Um aqui. Um aqui. E outro aqui. E outro aqui. E vou usar... Acho que dois carregadores de transporte. Cobre e alumínio derretido. Trabalhar, gente. Vamos trabalhar. Vamos trabalhar. O que mais que falta aqui? Tá. Fazer um completo. Precisa de energia aqui, né? Eu não consigo trazer por aqui. Porque eles não conseguem construir essa parte. Mas eu consigo... Usar... Vou usar esse aqui. Eu vou usar esse aqui. Mas eu libero outra linha para ele. Porque esse aqui está muito no esquema para utilizar ele. Vamos limpar essa parte de cima aqui rapidinho. Aqui eu acho que eu não... Desconstruo mais nada. E esse gás ácido aqui, mano? O que que eu faço com esse gás ácido? O que que eu faço com esse gás ácido? Eu posso resfriar ele. Não tenho nem para onde mandar essa porcaria. Se eu mandar para cá o gás ácido... Teria que resfriar ele de qualquer forma. Ó, ficou em 162 graus aqui. E já está chegando... É, já chegou na temperatura aqui. Eu acho que não evapora mais a nave. Eles só vão trazer aqui. Se eu aumentar a prioridade do... Não, pegaram. Beleza. Estênio. O que que eu vou aprontar aqui? Acho que eu já posso tirar esses dois. Não vou fechar isso aqui tão cedo. Agora trilhos transportadores. Aqui está o meu foguete. Acho que o de cá acabou... Acabou o axilito. Gastei tudo no meu axilito já. Trovo de pacu. Obrigado. O que que eu posso fazer aqui? Depois da limpeza. Eu quero passar esse material quente aqui... Por aqui por cima. Eu acho que eu vou acabar aquecendo demais isso aqui. Vou fazer o seguinte. Trilho transportador de aço. Vai passar por aqui por dentro. Trocando temperatura. Quando chegar aqui eu vou colocar um sensor. E ele volta pra cá. E cai aqui de novo. E aqui a mesma coisa. Eu acho que é isso. Acho que é isso. Quase tudo meu já, hein? Tá dominado. Tá dominado. Vamos lá. Como é que eu vou fazer isso aqui funcionar agora? Eu quero um sensor de temperatura. Logística. Sensor de temperatura. Vamos aqui. Não, né, mano? De alumínio aí você tá de sacanagem. Apesar que... Aqui o alumínio não derrete mais, né? Então não tem problema. Agora eu tô com uma porrada de alumínio. O que que eu faço aqui? Fazer assim mesmo. Isso aqui só vai tirar o material daqui de dentro quando ficar abaixo da temperatura que eu colocar aqui, né? Que eu setar aqui. Então... É isso mesmo. Tem rompedor de trilho. Mete tudo de alumínio também agora. Tô aqui. Voltou o foguetão. Ó, vem, meu filho. Perdi o fio da meada aqui. Rompedor de trilho pra cá. Automação. Não sei se vocês repararam. Os mais atentos aí. Mas minha comida acabou. Minha comida acabou. Tá? Eu não tô muito preocupado. Porque além de eu ter bastante reserva. Eu tenho os bichos espalhados na tela aí. Os bichos do óleo tão me dando bastante carne. E... Qualquer momento vem uma topeira aí. Na hora que vem a topeira, tá resolvido. Mas aí aqui demora muito pra essa comida cair. Porque o tempo inteiro eu fico praticamente o tempo todo fazendo churrasco. Então eu tô bem tranquilo aí. Quanto a comida. Hum... O que que eu vou aprontar aqui? Falta o sensor, né? Sensor térmico. Tá certo isso aqui? Tá certo. E aí depois que acabar. Esse material pode ficar disponível. É que se eu passar ali pra cima o tempo inteiro. Nunca vai... Nunca vai... Essa temperatura... Nunca vai baixar, né? Pra turbina. Eu vou ficar gastando... Energia térmica à toa. Tá. Pode largar aqui. Acabei com o meu aço. Pronto. Acho que é isso. Só queria que não ficasse gás ácido aqui dentro, mas pelo visto não vai ter como. Ah, não. Fazer tudo de novo. É... Vamos lá. Quando esse vapor aqui tiver frio o suficiente... Ou então... Diferente. Eu vou fazer uma automação aqui. Vou colocar duas bombas aqui dentro. O ideal mesmo era eu colocar mais aqui, né? Uma aqui e uma aqui. Uma aqui e outra aqui. Essas duas bombas... Agora eu tenho cerâmica pra caramba. Elas vão operar aqui. O que elas vão fazer? Elas vão trazer vapor. Pra cá, pra cima. Faça isso, Marcelo. Não faça isso. Assim. Esse é um problema. E pode facilmente ser resolvido. Assim. Precisa de energia pra isso aqui. Tem um cabinho vacilando aqui. Tem um cabinho vacilando aqui. Só pra não ter que... Entregar tudo pra aquela... Fazer assim, ó. Isso vai ficar legal. Como é que isso aqui vai funcionar? Ele vai ter automação. Isso aqui vai ter automação com certeza. Essas duas bombas... Elas vão ser ligadas... A partir de um determinado... Como é que eu vou fazer isso aqui acontecer agora? Traz por aqui por fora... E deixa aqui. Depois eu peço qual que vai ser o... O quesito aí pra isso aqui ligar. O mais importante é estar ligada a energia... Tá ligado as coisas tudo. Ó, tá quase limpo, hein? O que eu tô construindo aqui? Eu gosto de estar acontecendo. O foguete desceu. Hum... Quebrou o cano. 13 quilos. Ok. A água pinga aqui... O oxigênio pinga aqui dentro, mas... O que exatamente quebrou? Ah, tá. Foi o andame. Por que que não abasteceu? Vou colocar acima de 500. Eu coloquei uma porta-filtro aqui. Em 20 segundos. Pra... Ela não ligar... Na hora que o foguete já encosta aqui. Temos um problema aqui. Ok. Por que não ligou? Ah, tá. Porque eu não deixei o tempo certo aqui, né? 20 segundos. Pronto. Deixa eu só ver se... Já foi esse, já foi esse. Vamos pra esse. Temos aqui... 84 quilos de cobre. E aqui 3.308 quilos de oxigênio. Aumentou a quantidade porque eu fechei aqui, tá? Aí empurrou o oxigênio pra cima. O oxigênio que tava nesses blocos aqui foi empurrado pra cima. E aí eu deixei só o cloro aqui embaixo. Eu tô na esperança de aparecer uma bolha... Uma bolha barulhenta, mas pelo visto não vai rolar não. Opa! Tá aumentando a temperatura aqui. Olha aí. Nasceu até um lírio aqui, ó. Ó, a topeirinha ia bem agora, viu? Apesar de eu ainda ter muita água aqui embaixo, né? Nesse vapor aqui, eu posso simplesmente pegar a água que a turbina tá pegando aqui e levar pra cima. E eu posso fazer isso, inclusive, já já, depois que eu terminar essa parte. Que aí eu começo a tirar esse excedente de vapor que tem aqui dentro. Pra eu fazer essa troca de vapor. Esse material que tá aqui embaixo já não vai mais ficar disponível pra mim já já, porque ele tá muito quente. Essa escada sai fora. Essa escada sai fora. Essa escada sai fora. Ih, soltou um pouco de oxigênio poluído aqui, hein? Por essa eu não esperava. E ele sai a 500 graus. Acho que o próximo foguete eu já poderia começar a preparar ele pra brecha temporal, né? Porque falta mais três episódios pra finalizar essa série. Deveria já começar a pensar nisso já. Eles conseguem construir aqui. Se conseguir, eu faço do outro lado igual. E aí eu passo esse tubo aqui por aqui, ó. Beleza, eles já construíram tudo. Né? Que eu mandei construir. Eu fiz uma alteração aqui nos trilhos. Pra fazer um loop aqui. Tá? Então agora quando eu começar a puxar o material, o material vai ficar girando aqui. Nessa prioridade aqui, né? Então toda vez que um material for puxado pra cima, aí ele vai trocar. Tá? Então pra isso, eu vou isolar essa área aqui. Provavelmente eu vou isolar aqui, ó. Vou isolar aqui. Então essas placas de condução térmica aqui vão sair. Estruturas de fundo. Essas placas aqui saem. Agora esse bloco aqui. E aí Vou mexer mais alguma coisa aqui dentro? Acho que não. Acho que aqui já tá configurado. Esse andai me sai. Esse andai me sai. Acho que é isso. Na verdade, acho que tô fazendo besteira aqui. Não, vou deixar aqui assim. Vou deixar aqui assim. Mantenho assim. Mantenho, mantenho, mantenho. Refaz, refaz. Não faz sentido eu fazer isso aqui. Beleza. Deixa eu dar o jeito que tá. Ok. Tiro essas coisas daqui. Põe as placas de condução de novo. Eram essas três, né? Tá. Acho que dá pra começar a girar o material já aqui. Vamos lá. Eu quero que gire tudo. Menos... Peraí, deixa eu paralisar. Eu quero tudo. Menos... Não é recurso raro. Menos o Absalito. Absalito é... Diversos? Diversos. Tem até saleiro de mesa. Absalito. Pronto. Menos Absalito. E solta. Vamos ver. Só vai subir se a temperatura tiver... Abaixo de 200. E vai parar por causa da prioridade. Isso. Aí eu não fico gastando energia à toa jogando o material aqui de baixo de novo. Então isso aqui só vai voltar e colocar item dentro desse sistema aqui. Quando esse sistema começar a puxar item pra cima. Perfeito. Eu mandei analisar isso aqui. Eu mandei analisar isso aqui. Falta... 15 ciclos pra entrar em dormência. Eu preciso agora armazenar esse material. Eu acho que aqui em cima já era. Deixa eu até construir isso aqui de volta pra ficar igual os dois lados. Acho que isso aqui já era. Então o que eu vou fazer? Eu tenho... Eu preciso puxar esse vapor pra cá pra dentro. Esse vapor e esses outros gases aqui também. Eu poderia usar o sistema de porta. Só que o sistema de porta eu perco... Acesso. Né? Então o que eu vou fazer? Eu vou usar o sisteminha de gotejamento, né? Acho que o sistema de gotejamento aqui é o mais indicado. Só que pra isso eu preciso dar um espaço de distância, que seria... Assim, ó. Daí esse bloco sai. E esse bloco sai. Daí eu coloco uma gota aqui. Mas eu não vou conseguir passar pra cá. Ah, ele veio por cima. Por enquanto tá aberto ali. Tira esse material daqui. Tira esse material daqui. Põe uma gota de nafta aqui. Agora a temperatura já tá tranquila já pra trabalhar com a nafta. Com o bingo do outro lado primeiro. Filha da mãe. Desmonta. Desmonta. Beleza. Agora... Uma saída de líquido. Acho que eu posso tirar esse bloco aqui, né? Acho que é até melhor eu tirar ele, na verdade. Eles não conseguem passar pra cima se eu não tirar esse andame aqui, ó. Opa, 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 opa. Opa, opa, opa. Opa, opa, opa. Certo? Nice. Ok. Seca aqui. Seca aqui. Isso é tudo pra superpressurizar todos esses gases aqui pra dentro. Saída de líquido. Uma aqui e uma aqui. Eu preciso de uma válvula pra cada um. Poderia usar uma válvula só pros dois, mas aí ficaria um pouco mais lento. Uma válvula pra cada. E puxar um petróleo daqui. O que que eu tenho disponível? Tenho rocha igne já, então. 0.1. Prioridade 10. 0.1. Prioridade 10. Já alternou. Já alternou as duas. Cana de abático. Conecta aqui, conecta aqui. Já alternou as duas, já, né? Foi só alterna depois que construiu os canos de embaixo. Já alternou. E nove. Beleza, lá vem o petróleo. E aí eu não perco o acesso a essa parte aqui de dentro. Certo? Muito rápido, puxa. Ó, o foguete tá voltando. Pode voltar, meu filho. Tá liberado. E eu já vou começar a preparar. O que que eu vou começar a preparar? Bom, esse vapor aqui, esses gases vão ser puxados muito rápido, né? Então, já, 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 isso aqui tá numa quantidade que eu consigo... Ó, já tá 28 quilos aqui, talvez... 64 quilos aqui. Aqui vai demorar um pouquinho mais, porque tem dois gases sendo puxados aqui, né? Se eu trocar esse bloco aqui por um bloco permeável ao ar, acho que é melhor. Porque o bloco não consegue passar por aqui e o gás... Deixa eu fazer um teste. Eu acho que esse bloco, se ele for permeável ao ar, acho que... Eu vou acelerar esse processo desse lado aqui. Lembrando que aqui embaixo tá impossível pôr tubulação, né? Porque essa temperatura aqui, o plástico derrete. Deveria ter um plástico mais resistente no jogo. Deixa eu ver. Aê! Tá certo? Ele tem que ser jogado pra cá. Ó, 130... 150 e poucos quilos de gás ácido aqui, ó. Ou tá sendo deletado o gás ácido. Não, não tá, não. Tá jogando pra cá mesmo. O problema vai ser na hora que entrar o oxigênio poluído nesse sistema aqui, né? Ó, entrou uma bolha de oxigênio poluído ali. Subiu. Tá subindo. Ó, tô conseguindo trazer todo o gás ácido pra cá, ó. Pra parte de baixo. Essa é a ideia mesmo, tá? Esse lado aqui não vai precisar, porque esse lado só tem vapor. Então esse lado aqui tá tranquilo. É mais esse lado aqui mesmo que vai dar zica. O que eu vou fazer agora com isso aqui? Deixa eu pensar... Eu preciso tirar agora esse gás ácido daqui. Eu poderia usar uma bomba pequena. Pra tirar esse gás ácido daqui e trazer pra cá, pra esse canto aqui. Eu converteria ele em metano e já jogaria ele pra cima através desse trilho aqui. Só que aí eu precisaria de um sisteminha separado aqui com uma turbininha. Mas acho que nem precisa. Acho que eu conseguiria colocar aqui, ó. Meto mais um resfriador aquático aqui. Mas aí o cano ia muito longe, né? Até o cano chegar lá na outra ponta. Vou fazer assim, ó. Aqui tá dando bom. Esse lado aqui vai ser rápido. Porque se eu fosse puxar isso aqui com bomba, ia demorar muito. Não é nem pelo gasto energético, tá? Porque energia não é problema aqui. É mais pela demora mesmo. Agora o petróleo tá demorando um pouco mais pra converter, ó. Temperatura aqui já não tá mais tão... Tão de boa, assim. Já tá 400 graus aqui. Só que tá entrando bastante vapor quente aqui. Já não tá mais convertendo tão facilmente. Mas também o meu petróleo, como é que tá? 10, 20, 30, 45... Quase 50 toneladas de petróleo eu tenho. Isso aí é muita viagem. Foguete voltou. Peraí que não é pra lançar mais, não. Volta. Volta pra casa. Volta pra casa você também. Que eu vou trocar todo esse sistema aqui. Desconstruir estruturas. Só a cabine que fica. Peraí. O que eu tô usando pra construir isso aqui? Ah, nem ferrando o cobre. 5 e 5. Eu vou copiar... Estruturas de fundo. Não. É... O que que é o WandaM, afinal das contas? Acho que é a estrutura de fundo, né? Não é estrutura de fundo. Não é automação. É uma estrutura comum no WandaM. Mano, não sei. Sei que vai ser assim mesmo. Pronto. Essa parte aqui de baixo vai sair inteira também. Esse robô vai sair, tudo. Tudo isso aqui vai sair e vai descer. Vai aquecer aqui embaixo. Provavelmente vai gerar um gás ácido. Eles não vão conseguir desconstruir isso aqui, porque tá muito longe. Vou colocar uma turbina aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Uma coisa errada nessa medição aqui, não tem não? Como é que eu consegui do lado de lá? 1, 2, 3, 4, 5. É o tamanho da turbina e mais um bloco. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pera aí. 16. 15? Não, pera aí. Partir daqui do bloco. 16. 16. Caramba, o que eu fiz de diferente? Ah, tá. É que a escada tá dando embaixo do... Do pórtico. Essa escada aqui, ela tem que estar embaixo do pórtico. Cerâmica. 3 de altura. Eu posso jogar aqui dentro, onde vai estar a turbina direto? Posso. 1, 2, 3, 4, 5. Perfeito. Beleza, então o que eu vou fazer aqui nesse canto aqui? Eu vou fazer um sisteminha aqui pra trazer esse gás ácido aqui que eu acabei fazendo durante a trajetória aqui no mapa. Trazer ele todo pra cá, transformar ele em metano e já levar ele pra cima aqui. Pra esse sistema aqui que tá derretendo o metano. Já tá pronto mesmo, então eu vou utilizar ele. Embaixo só vai ter só 2 de altura. Aqui dentro eu vou jogar um pouquinho de água. Eu preciso do vapor lá. Beleza. Finalizar esse episódio por aqui. Agora é só... Aguardar esse... De repente aqui de gases que tem desse lado aqui e passar pra cá, né? Ó, tá vendo? Tem bastante gás ácido já acumulado aqui. Dois terços disso aqui vira gás natural. É, foi um pouquinho mais difícil agora aqui de... De aumentar essa temperatura aqui, né? Por que é que tá acontecendo aqui? O que nós temos aqui de diferente? A temperatura começou a baixar muito rápido. Acho que a maior parte da energia acumulada tá aqui, ó, nesse material aqui, ó. Ó, tá vendo? Tem 23 toneladas de alumínio a 55... A 550 graus. Mas também tá tranquilo, né? Não tô com essa necessidade toda de petróleo não. Se eu precisar mesmo, eu ponho pra esquentar o petróleo no... No... Resfriador aquático de termita. E aí eu nem precisaria da turbina. Mas eu não teria petróleo suficiente pra ficar resfriando também. Beleza, finalizar esse episódio por aqui. E aí no próximo episódio a gente já começa com os preparativos pra finalização da base, né? Porque faltam três episódios. Beleza? A gente se vê lá. Valeu e... Falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Dá aquela balançada no sino pra ativar as notificações. E compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí Tchau.